Salve galera, como é que você está todo mundo? Beleza? Eu espero que sim. Galerinha, esse aqui que você fala é o Pedro Aceta de vocês e esse aqui eu só vou salvar. Meu povo, eu sei que eu demorei, mas enfim, como eu gosto muito de falar de The Last of Us, eu gosto de falar de vários jogos. Vocês sabem que o canal tem um foco em RPG, mas tem alguns jogos que eu fujo do RPG que eu gosto muito. Resident Evil, The Last of Us, Zelda, por exemplo. Fala que Zelda hoje em dia é quase um RPG, né? Praticamente um RPG. Mas eu gosto de sair um pouco também nesse tempo, porque no real eu acho que o canal é muito focado em jogos. E esses dias teve umas tretas muito grandes em relação ao remake do The Last of Us, né? Que eles estão chamando de... do primeiro The Last of Us, que eles estão chamando de The Last of Us Parte 1. Tiveram alguns vazamentos e nos vazamentos basicamente, resumindo, mostrou-se que o que a gente teria de melhoria seria praticamente uma melhoria gráfica, mas o que o remake seria um para um. E o que a gente esperava muito desse remake, que eles falavam que estavam bem próximo do The Last of Us Parte 2, eu particularmente, eram algumas melhorias de gameplay. Como, por exemplo, você deitar, você poder esconder no mato, ir para debaixo de veículos. O The Last of Us 2, querendo ou não, ele tem muito mais recurso que o The Last of Us Parte 1 em termos de gameplay, de jogabilidade. Você tem esquiva, então ele é bem mais fluido. E era isso que a gente esperava ver. E pelos vazamentos, mostrou-se que não. Não seríamos isso que nós teríamos de melhoria. Enfim, logo depois do vazamento, a Naughty Dog lançou um trailer de gameplay para falar, não, galera, olha o tanto de coisa que está tendo para tentar segurar um pouquinho esse rojão aí de bombas de informação dos vazamentos. E é isso que nós vamos fazer. A gente está aqui no site da PlayStation. Vamos ver diretamente a resposta da Naughty Dog em relação ao que teremos de melhoria no The Last of Us Remake Parte 1. Beleza? Então, vocês gostam do tipo de conteúdo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal. Então, bora para o vídeo. Bom, como eu já disse, eu estou aqui no sitezinho da Naughty Dog, da PlayStation, eu vou dar uma baixadinha no volume e a gente vai comentar. Eu estou também com as legendas. A gente já vê uma melhoria. É... É só explicar. Se vocês quiserem ver o vídeo inteiro, vai lá no site da PlayStation. Eu posso deixar aqui na descrição, mas joga The Last of Us Parte 1 Gameplay. Vai ser o primeiro vídeo que vocês vão ter lá. Vai ter milhares de pessoas mostrando esse trailer. Mas, na real, aqui a gente quer comentar a respeito. Então, aqui é o Neil Druckmann falando um monte de baboseira e mostrando. Falando, ah, a ideia era da gente aproveitar e que o PS3 não tinha potência para o que a gente queria fazer. Ok. Enfim. Não acho que era isso e não acho que a melhoria que a gente esperava era muito gráfica. Aí ele fala, ó, se a gente não fosse muito limitado por causa da tecnologia. Ah, vá. Eu acho que a diferença não é isso. Eu falo isso muito no remake do Demon's Souls. Teve melhoria de jogabilidade, sim. Mas um remake 1 para 1, eu não sei se é a melhor coisa. Eu não sei se eu gosto disso. Porque é melhoria gráfica. Joga o jogo original. Pô, The Last of Us é altamente jogável no remaster dele. Então, eles têm... Eles falam, ó, a gente tem algumas melhorias. Como vocês vão ver, tipo, vidro voando. Uma qualidadezinha na vegetação. Uma leve, leve suavização na movimentação. Eles estão usando o modelo do The Last of Us Parte 2. Os personagens que eles já tinham pronto. Tem algumas mudanças. Vocês vão ver umas corzinhas. Mudança de roupa. Há um prédiozinho com a fachada dar uma mudadinha. Animação facial. É claro, galera. Já tem mais recursos. É um hardware novo. O bom é que a gente vai estar adaptado para o hardware do PS5. Mas é a mesma coisa. Tipo assim, dá uma melhoria gráfica. Mas eu acho que não é isso que limitava o The Last of Us Parte 1. E eu acho que, para mim, assim... Tanto faz jogar a versão só com gráfico um pouquinho melhor. O outro porque não era um gráfico ruim. E aí, eles falam muito de cada parte foi afetada. Você tem. Você trabalha melhor a luz, a sombra. Os modelos são legais. Então, está mais natural a reação. Ah, esse modelo novo da Elia é bonitinho demais. Mas, assim... Agora eles começam a mostrar umas diferenças de cenário. E falamos que o PS5 consegue realmente permitir para a gente é colocar mais densidade de objetos físicos no cenário. Novamente. Não era isso que a gente esperava ver para um remake, né? Realmente, o mundo fica bem mais destrutivo, né? Você tem... Essa parte é legal porque eles pegam os efeitos de vida explodindo do 1 com as bombas e tal. Mas eu acho que isso é o de menos. Realmente, é bonito? Visual? É. Mas não justifica um remake. Sabe? Não justifica um remake. Porque para a remake, por exemplo... Vamos comparar um remake bons. Remake do Resident Evil 1, por exemplo. Manteve a essência, mas tem muita coisa nova. Muita coisa que não modifica a história. Tem melhoria na gameplay, apesar de ser tanque. Mas... Cara, tem muita coisa nova. Tem área nova da coisa. Tem monstro novo, né? A Lisa. Aqui é mais do mesmo. Não é um remaster, mas é um remaster de luxo. Remaster com super textura. Entendeu? E eu fiquei bem desapontado. Eu confesso que eu vou comprar. Eu vou jogar para conferir. Mas eu esperava muito. O que eu queria era... Era a movimentação do The Last of Us Parte 2 aplicada no The Last of Us Parte 1. E aí que a gente entra naquela... Ah, mas ia ter que mudar o cenário. Tá, cara. É o de menos. Vocês estão fazendo remakes. Vocês vão cobrar 70 dólares. 350 pila quem vai pagar aqui no Brasil, mano. Muda a porra do mapa, irmão. Não querem ganhar mais dinheiro em cima de negócio. Em cima de trabalho fácil. Tá ligado? Por isso que saiu rápido o jogo. Porque, mano, eles estão pegando tudo da engine do 2. Objetos. Tudo já reaproveitado. Colocando lá. Pegando a captura de movimento que eles já têm. Que isso já foi dito. Nas primeiras vezes. E dando uma lustradinha. Assim. Falando. Ah, a gente já tem história pronta. Roteiro escrito. Tudo prontinho. Aí ele fala um pouco mais das reações dos personagens. Da suavização de movimento. Na hora que eles estão mexendo. Cara. Básico. Isso já tá pronto no The Last of Us Parte 2. Não tem mudança. Eles estão aplicando a engine. A engine que controla a física e tal. Eles falam também muito da IA. Dos seus parceiros. Tipo a Ellie. Ela se esconder melhor quando tá chegando alguém. E esse tipo de coisa. Aí eles têm algumas features. Tipo o Permadeath. Eles têm também aquele de tirar fotinho. Beleza. As luzes. O efeito de luz tá muito bom. Porque o PS5 trabalha com o Ray Trace. Eu acho que pelo menos isso eles vão usar. Tem uma customização de roupinha de personagem. Novamente. Trocava isso tudo pra você poder deitar. Ter aquele. Precisava. Podia ter aquela esquivinha também. Pra dar um combate corpo a corpo mais legal. Algumas reações. Tá vendo? Quando tomam. Ah. Essa. Essa é a parte fundamental. Que eu acho que talvez justifique um pouco do preço. Porque é a acessibilidade. Muito pouco se fala em acessibilidade em jogos. Eu sou da área de software. Desenvolvimento de software. E a gente sabe o tanto que acessibilidade é uma coisa importante. Hoje pra uma pessoa com deficiência visual jogar um jogo é semi-impossível. Porque o jogo é extremamente visual. Então como que a gente consegue dar essa imersão? Como que a gente consegue dar esse tato pra ele? Como que a gente consegue passar essa experiência narrativa? Claro que alguns jogos talvez nem faça sentido. Mas assim. É difícil pra nós que não temos esse problema. Falar como que a experiência de aproveitar. Curtir uma obra né. Como um jogo. Para alguém que tem problema de deficiência visual. Mas esse é um ponto que talvez a gente fala. Poxa. Pra quem tem deficiência visual. Ou algum outro tipo. E a acessibilidade. Justifica um pouco do preço. Não justifica total. Tá 350 pilas aqui pra gente. 70 doletas lá fora. Mas esse é um trabalho que eu falo. Que a Naughty Dog mandou muito bem. Porque o The Last of Us Part 2. Tem muita opção. E aqui. Eles vão falar um pouco da parte mais narrativa. E ele fala muito que tem a descrição de áudio pro jogo. E é o primeiro jogo da Playstation que tem essa descrição de áudio. Realmente eu nunca vi nenhum jogo que tenha isso. E o legal é que o The Last of Us. Ele é uma experiência muito narrativa. É diferente se você jogar um Dark Souls. Dark Souls é uma experiência muito de gameplay. Então pra você adaptar é um problema. Talvez daria. Mas é uma experiência. Mas ele vai deixar fazer uma experiência narrativa. E você ter uma acessibilidade. Ajuda muito pra quem quer curtir isso. Todo mundo tem o direito e merece jogar. Sabe? Então isso é um dos pontos que... Porra. Naughty Dog mandou bem. Mas ainda não justifica o preço. Então deram aquelas melhorias. Aquele tapa, né? De luz. Uma luzinha mais natural. Mas atualmente você sente e tal. Ok. Não achei que foi totalmente reimaginado, não. Mudaram algumas coisinhas. Mas olha, esse aqui podia ser assim. Tem muita coisa pronta, gente. É diferente você pegar um jogo de PS1 e falar. Vamos reimaginar como foi com Resident Evil 2. Aquilo foi você reimaginar a delegacia. Isso não é você reimaginar os cenários. Porque eles mantêm a mesma essência. Eita, pera aí, Amazon. Para de mostrar coisa. Eu tô usando o headset, né? Que dá essa sensação. Você escuta mesmo ele vindo do seu lado esquerdo traseiro. Ok. Não justifica. É tipo... Ah, vamos... Ele também fala. Vamos adaptar pro gatilho... Vamos ajustar pro gatilho adaptável. Mano, caguei. Eu não gosto... Por mim não teria gatilho. Eu desligo o gatilho adaptável. Porque isso quebra a porra da mola do controle. É legal? É. Joga uma vez. Mas depois... Ah, vou fazer speedrun. Vou jogar FPS. Mas não joguem com o seu controle de PS5 FPS com gatilho adaptável. Um que vai te prejudicar no tempo de reação. E outro, quando você tiver ali na adrenalina, você vai quebrar a porra do... Da... Da alavanquinha do... Do gatilho, tá? Então, assim... Isso é legal você ter a vibração do controle. Mas, novamente... Acho que a gente curte essa experiência. Mas o gamer mesmo, cara... É diferente se, por exemplo, colocar uma coisa com realidade virtual pra você ver aquela parada numa perspectiva. Aí você tem um tato. É legal. Interessante. Mas, cago também pra esse tipo de coisa. Em relação a seu... Se me falasse... Eu posso ter a movimentação, a opção de deitar, de esquivar, mais fluida, rápida e tal. Eu escolheria mil vezes a gameplay. Mil vezes a gameplay. Isso é legal que tem no The Last of Us Part II. Também é o de menos. Eles focam muito no de menos. E eles vão falar... Galera, por que a gente não trouxe a gameplay? Porque a gente teria que adaptar todo o cenário. Eu falei... Foda-se, dá. É isso que a gente espera pra pagar mais dinheiros por um jogo. Tem algumas reações novas, interessantes. E aí, a outra coisa. É usar a vibração do controle de PS5 quando você passa a mão na girafa. Mano, mano, não. Não quero. Troca pela gameplay. Isso aí é uma cena no jogo que você vai poder passar a porra da mão na girafa. Toda hora que você passasse a mão na porra da girafa... Beleza. Mas é uma parte no jogo. Vai ficar ali um minuto. Você passar um minuto de mão na girafa é muito. Não justifica, galera. New Druckmann. Não justifica. Não justifica. Se não... A parte de acessibilidade eu curti. A melhoria visual também, legalzinha. Mas, assim... A gente tinha no máximo, máximo... Uns duzentos reais e ainda ia estar caro. Não justifica tudo isso nessa perspectiva, sabe? Eu, o New Druckmann, tenho uma faca tatuada no antebraço. É, New Druckmann. Eles estão muito fazendo isso, galera. É por causa da série. Isso também é pra dar um hype na série. Dar uma movimentada. Uma ressuscitada no parte 1. E eu acho que vai casar bem os momentos. Vou jogar, né? Infelizmente, eu vou ter que comprar essa praga pra trazer aqui. Né, praga? Eu gosto muito de The Last of Us, tá, galera? O The Last of Us Part 2 é maravilhoso. Mas eu fiquei bem desapontado com isso. Porque o que eu queria era a capacidade. Você poder deitar, esconder na grama. Passar por de várias paradas. Aquilo lá é uma sensação stealth muito Metal Gear. Que, por exemplo, o Metal Gear 5. Que foi bem marromeno. Devia ter... Se tivesse essa mesma qualidade de gameplay do The Last of Us Part 2. Era um jogo de stealth maravilhoso. Então, assim, o The Last of Us Part 2 tem tudo de stealth. Que o Coedemão precisava colocar aí num game. Inclusive, será que o Coedemão até não deu a moral? Porque, cara, é tudo. É tudo Metal Gear. Você abaixar, passar embaixo. Era isso que eu queria pro Part 2. Vamos dar desculpa que o Joel tem artrose. Que não sei o quê. Que o joelho dele é podre. Por isso que ele não pula. Que a coluna dele é ruim. Por isso que ele não esquiva. Porque ele é pesado. Por isso que ele não esquiva. E ele não pode ficar abaixando. Porque tem problema. E, ah... Mas é isso, galera. Fiquei bem putaço. Vocês perceberam? Mas vamos esperar pra ver. Quem tem... É legal também que ele vai sair pra PC. Eu preferia jogar ele no PC. Se ele fosse sair na mesma época. Dá pra ter uma visão diferente. Jogar ele em 120 FPS. Não só se travado ali no 60 com high trace gráfico no talo. Mas, enfim. Não vai ser possível. Às vezes, quem sabe, quando sair pra PC também. Eu trago ele aqui. Se tiver num preço acessível, né, Naughty Dog? Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos esperar. Eu vou trazer aqui. Eu recomendo todo mundo esperar. Pra comprar um pouquinho também. Mas eu sei que você goste muito dela. Já vou fazer um. Se ele é seu jogo favorito e você espera e você joga só ele. Realmente, né? Vale a pena. Mas... Não vai ter muita mudança de gameplay, não. E eu fico triste. Beleza? Grande abraço a todo mundo. Valeu demais. E... Fui! Fui! Fui!